Tudo bem com você? Agora há pouco nós fizemos um vídeo bem curto, cinco minutos e pouco, para falar de um delinquente bolsonarista. Quem é Gilbert? O Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a liberação dele. Manteve a prisão preventiva. Vai passar mais um Natal e um Ano Novo na cadeia. Ele está preso desde outubro do ano passado. Agora vamos falar de outro delinquente, o Silvinei Vazquez. Fique aí até o final. Pegue o link desse vídeo e mande para a tua família. Toda família tem um bolsonarista que está tentando se salvar. De repente, um vídeo como esse pode ajudar o cara a descobrir que realmente existe um mundo da realidade concreto, e não uma realidade paralela, onde vivem uma boa parte dos seguidores do miliciano Bolsonaro. Vamos aqui para o tema. Para falar desse tema, dessa condenação do Silvinei Vazquez, é interessante lembrar. O Silvinei Vazquez foi o cara que, à frente da Polícia Rodoviária Federal, e por isso ele está preso, fez blitz criminosas, por isso eu estou chamando ele de delinquente, na região Nordeste, e não foi só no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia. Terceiro não, o quarto. O quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia. Não foi só na Bahia. Acabou de sair um parecer da justiça, a juíza escreveu, que aconteceu também na região, se não me engano, do Rio Grande do Norte. Mas lá na Bahia, ele liderou um conjunto enorme de blitz para tentar impedir a circulação de eleitores de Lula no dia 30 de outubro do ano passado, na eleição do segundo turno. Está preso, repito, por causa disso. Agora, agora, ele foi condenado. Mas, Gilberto, foi condenado por isso? E agora ele vai para a Papuda? Não, ele foi condenado porque, em 2014, no Goiás, ele chegou num posto de combustíveis e mandou um frentista lavar a viatura dele. O frentista se recusou, dizendo que ali não havia lavagem de carro nenhum, não podia lavar carro, ele não podia largar ali aquelas bombas de combustíveis e ir lavar o carro, a viatura dele, só porque ele é um policial rodoviário federal. Ele agrediu o rapaz. O rapaz entrou, o trabalhador, na justiça contra ele. E a União, a União, o Brasil, em 2017, foi condenado a pagar 71 mil reais para esse trabalhador. A União, então, entrou na justiça, por comunicação, entrou na justiça contra o Silvinei Vazquez. O Silvinei Vazquez vai ter que pagar para a União 71 mil reais por ter agredido o trabalhador. Quem decidiu isso foi o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que negou o recurso apresentado pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Então, está aí, mais um delinquente bolsonarista condenado. Desta feita, condenado a pagar 71 mil reais à União. Porque o trabalhador, que ele agrediu lá em 2014, já recebeu, em 2017, esses 71 mil reais. Comente, compartilhe, é muito importante para a nossa luta. Muito, mas muito obrigado e até o próximo.